Joga a bola, joga a bola, jogador Joga a bola, joga a bola, colocou um dor Um buracão levanta, mete gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo, sábado ali vem jogar Um buracão levanta, mete gol Um buracão levanta, mete gol Um buracão levanta, Flex populace Um buracão levanta, mete gol Um, 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 um Transcrição e Legendas por Query